A população de Belém que está fora da lista de cidades que vão receber jogos da Copa do Mundo de 2014. O anúncio feito ontem pela FIFA foi acompanhado por milhares de pessoas na Praça da República. Gente que sonhava com um novo período de desenvolvimento na cidade e que acabou frustrada. O povo se concentrou em frente ao Teatro da Paz, símbolo da Bela Epoca. Ontem, uma luz deixava os paraenses confiantes de que o momento áureo poderia voltar. A cidade vai ficar muito desenvolvida. Eu acho que vai aumentar as vagas de emprego. Vai ficar melhor, né? Muita gente, muita coisa que não tem vai ter aqui. O público queria ver. Como não foi montado nenhum telão, era preciso dar um jeito de sintonizar o celular na TV Globo. É o jeito, né? Tem que assistir de qualquer forma, né? Até porque se aproximava da hora. Na Sal, Bahamas, três e meia da tarde, horário de Brasília. O presidente da FIFA, Joseph Blatter, anunciava em ordem alfabética as 12 cidades que vão receber os jogos da Copa de 2014. O paraense fazia as preces, mas logo no primeiro nome, a notícia desagradável. A lista começava com Belo Horizonte. Belém já estava de fora. A FIFA perdeu uma excelente oportunidade de mostrar para o mundo o prazer e a alegria da Amazônia. E a FIFA, para mim, hoje rasgou a incompetência e a credibilidade que ela tem no mundo do futebol. O pouco de esperança que restava se transformou em frustração. Belém não vai receber os benefícios que uma Copa do Mundo traz a uma cidade. No projeto, novas avenidas seriam construídas. A rede hoteleira duplicaria. O Mangueirão, o teatro de grandes jogos, seria modernizado. Belém mudaria em apenas cinco anos. A gente fica triste, né? Porque a gente esperava que um evento como esse viesse para cá. Porque com o evento viria uma nova Belém, né? Mais infraestrutura para a cidade. A cidade cresceria mais ainda. Mas a gente lamenta, mas a vida continua. O Comitê Belém 2014 explicou que o telão que havia sido alugado para a festa de ontem não pôde ser instalado a tempo, porque estava em outro evento até a madrugada de domingo. Outro telão foi trazido, mas ele não proporcionava uma boa visão no ambiente a céu aberto na Praça da República. A produção do Globo Esporte tentou uma entrevista com a governadora Ana Júlia Carepa sobre a exclusão de Belém da Copa de 2014. Mas a assessoria do governo informou que ela não falaria sobre o assunto. O Estado se manifestou por meio de uma nota oficial publicada ontem na internet. A nota que tem o título Nem sempre quem joga melhor vence o jogo é assinada pela Prefeitura de Belém e pelo governo do Pará. O texto diz que o município e o Estado receberam com tristeza a exclusão de Belém e que a cidade cumpriu todas as exigências impostas pela FIFA. Além disso, está estruturada para sediar mega eventos como já fez com o Fórum Social Mundial e o GP de Atletismo. Ainda, segundo a nota, algumas obras planejadas para a Copa do Mundo serão mantidas e executadas, apesar de Belém ter ficado de fora. Entre elas, a duplicação da rodovia Transmangueirão, a ampliação da Avenida Independência e a construção do elevado da Avenida Júlio César. No último parágrafo, com direito a letras maiúsculas, a nota define a decisão da FIFA como uma injustiça com o povo paraense. Obrigado. Obrigado.